Deixei o meu carro dentro da garagem O caminho já tinha chegado, no fim da viagem com disposição A estes valentes, heróis motoristas, notei que devemos muita obrigação Ele é quem transporta o maior valor, não existe dinheiro que possa pagar Com muito cuidado, carinho e amor, ele dá partida e vamos viajar A fim de negócios ou mesmo a passeio, usar nossas férias ao fim de semana Temos um valente herói desforçado, transportando trinta e seis vidas humanas Este homem trabalha diuturnamente, com diplomacia e muita educação Seja ele pobre, rico ou milionário, a ele não tem nenhuma distinção Que Deus te proteja, amigo motorista, chegamos ao fim, boa viagem fizemos Se aqui estamos vivos, são ressalvos, muito obrigado, te agradecemos Se aqui estamos vivos, são ressalvos, muito obrigado, te agradecemos Se aqui estamos vivos, muito obrigado, te agradecemos E aí